Uau! Belezinha com vocês? Onde que a gente está aqui? Uma obra? Não! Aqui, pessoal, antigamente era... Vamos ver se vocês adivinham. Ah, vai estar aí no título, né? Aqui era uma antiga base de 1945, uma base da Marinha do Japão, da onde saiu os famosos kamikazes, porta-aviões dos aliados, né, nos Estados Unidos, pessoal. Então, pessoal, a gente está aqui, vale para você ver o marco histórico, não sei, para quem gosta é muito legal, né? Não sei se esse é o piso original ou se passar o cimento depois, né? Mas é, a gente está aqui. Dizem que essa pista aqui, ela tinha 1.600 metros, né? E daqui tinha um hangar também com várias bombas, que era uma das bases principais do lado oeste do Japão. Pelo que a gente leu assim, era mais ou menos isso. E é um lugar bem, assim, bem legal de se visitar. E é legal para mim, como eu gosto de história, é legal estar aqui nesse lugar aqui. E a gente não sabia, né, mano? Uhum. Que é bem perto da nossa casa aqui, de frente ao Laos, aqui, ó. É, fica aqui em Ricala mesmo. Em Zuno mesmo. E aí eu fico aqui imaginando, né, os aviões saindo. Fez parte da história aí do mundo, né, que é hoje. Isso. Aí tem ali também um monumento ali, né? Aqui tem um monumento falando, né? Sobre a história. Que tem as fotos da época de 1945, que é o final da guerra, né? Dizem que eles construíram em quatro meses, né? Em quatro meses eles construíram essa base da marinha. Isso que era uma das principais aqui desse lado oeste aqui da ida do Japão, né? Uhum. E é legal estar aqui. É, para quem gosta de história, né? É bacana também saber. Para você ver que agora eles estão com os projetos aqui, né? É, agora provavelmente eles vão fazer alguma pista aqui ou alguma rua, né? Eles... tem algumas placas solares lá, né? Lá na frente. E aqui é muito grande, ó. E o que a gente tava lendo aqui também na internet, aqui também no... na placa que tem aqui, em frente, ao combino, que tinha aproximadamente, acho que 50 aviões aqui, na época da... do final da Segunda Guerra, né? De 45. Como eu vinha dizendo, os kamikazes, para quem não sabe um pouco da história, eu não sei muito também, mas um pouco que eu sei é... é que o general deles naquela época disseram que se eles forem atingidos era para entrar em mergulho no alvo com o seu avião, assim, para você se suicidar, mas atacar o seu oponente, né? E dizem que era daqui alguns aviões que saíram, né? Os famosos kamikazes. E aqui dessa pista aqui, antiga pista. E aqui tem algumas fotos, né? Da época. No final da Segunda Guerra Mundial. É, esse daqui. E esse aqui, né? E tinha... e aqui era um hangar de bombas também, né? Dizem que tinha muita... muita bomba, né? Uhum. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Foi um vídeo curto aí, mas uma curiosidade aí para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço aí. Até a próxima.